Quando o reinado de Sorama foi estabelecido, tudo estava maravilhoso. Então todos os devatas sentiram que era a hora do Sr. Vishnu retornar à sua morada. Eles se aproximaram de Yamaraja. Yamaraja é o deus da morte. Ele que cuida da entrada e saída dos seres vivos nesse mundo. Mas Yamaraja tentou muitas vezes, mas não foi capaz de alcançar o seu Arama e tirar sua vida, porque Hanuman cuidava da vida de Arama com muito zelo. Rama, que é o próprio Sr. Vishnu e está no coração de todos, entendeu o problema que Yamaraja estava enfrentando e decidiu enganar Hanuman. Rama, que é o próprio Sr. Vishnu e está no coração de todos, entendeu o problema que Yamaraja estava enfrentando e decidiu enganar Hanuman. Rama deixou seu anel cair. O anel caiu em uma rachadura no chão. Rama então pediu para que Hanuman fosse buscar aquele anel. Hanuman poderia transformar seu corpo em grande e pequeno, assim como se fosse uma mosca. Rama então ele pulou naquele buraco e aquele buraco acabou levando ele até os mundos inferiores, até Patala Louca. Ele alcançou Patala Louca e foi recebido pelo Rei das Cobras. O Rei das Cobras conhecia o segredo da vida e da morte e ele perguntou a Hanuman o que ele estava procurando. E Hanuman respondeu, eu sou o Hanuman e estou procurando o anel de Rama. E ele disse, vem comigo, vou te dar um anel. E ele levou Hanuman, uma sala que estava cheio de anéis de Rama e pediu para que ele levasse qualquer um. Hanuman ficou surpreso. Por que ele tinha tantos anéis? E como ele poderia ter tantos anéis? Ele respondeu que cada anel representava uma roda do tempo. A cada chakra, a cada roda, existe um período chamado Tetra Yuga, no qual existe um Rama e um Hanuman. Toda vez que Rama deixa o anel cair, o macaco vai até o sistema planetário Patala Louca procurando aquele anel. E quando o macaco retorna à Terra, Rama já se foi. Hanuman então entendeu como funciona o tempo e ele deixou seu querido Rama ir. E quando o macaco retorna ao seu anel.